Cadô Ticoc, cu deporte. A seis horas e trinta em ponto, ainda não policiais, uma luz verde para editar os fundos no bloco de gilete arrancaçada. O corredor está tratando de melhorar o tempo para sair com bastante speed e está com um duelo entre Stalin, Busby e Robert Maduro, mas finalmente está sendo ganador. De parte de compra, está contento com o interesse que tem para o evento. Eu acho que tem um recorde seguro para uma caminhada de maíra. O que estão participando sobre o papel de gilete elevado? Em total, a inserção de mais ou menos 1.400 nos recebem e, naturalmente, a gente não conhece o sistema novo de IP com a Powered by Adra. Nós estamos precisando de participar, assim que é o último participante dele, que é algo inovativo que a gente tem aqui. A organização é vendo assim, é da roupa e tempo, é da roupa e ainda para trás, para ir bem. E você está satisfeita, eu estava mirando, tudo é trabalho que você está assim? Sim, correto. A gente não pensa com a caminhada, tudo é trabalho, mas a gente tem uma atitude de mais de 1.000 pessoas. Estou preparação, a gente tem uma dedicação de parte do time que está atrás do evento aqui. E, seguramente, nós temos comprativo que estão em todos os programas de caminhada aqui. E antes, nós estamos com o time que está atrás do evento aqui. Salem de experiência de carreira grande e distância a largo. Estamos com a experiência de estar campeão, e estamos luchando para chegar atrás. Minha experiência também está ganhando um Real Hope grande. Você também, o tempo está melhorando, você está atrapado? Claro que sim, seguro que sim, porque o país está puxando e eu tenho que atrapar a cadena. Então, isso é algo que está atrapado, né? Eu tenho que atrapado, e eu tenho que atrapar as minhas bestas. Isso é treinamento, disciplina e sigo em frente. Eu tenho que desqualificar o corredor. Isso é algo que nós queremos educar a comunidade ainda. Está sendo que agora que eu vou registrar, vou inscribir, vou botar no formulario. No formulario, nós estamos colocando um chip, correto? O chip é de um código. Agora, se eu amo, eu vou decidir que nós vamos mudar o chip com outro, isso é que eu amo, eu vou direto com o nome de Caduce. Isso é absolutamente não porra. Se tem casos de eu, eu vou comendo com uma pessoa e eu vou decidir que eu vou mudar com uma amiga de dia, porque a amiga não está no chip, quando a amiga está no chip, ela não está no chip, ela não está no chip, porque ela é inscribida. Ela vai cair para dizer que eu vou colocar o chip. O que acontece? Ela treina com o nome de amiga. Então, o tempo está registrado como o nome de amiga, como a amiga chega sem atrapado. Essa é a nota verdade. Obrigada a Deus que ela vai dar uma nota, eu vou pedir que nós vamos fazer com uma hora para percorrer a hora de desqualificar. Bom controlar. Seguro, seguro. E nosso colega Enzo vai melhorar o seu tempo. Ela vai bom, o treino está super duro, começa a alta vista, trein, 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 e a gente vai ter as técnicas completo e ela vai hobby bom, mas vai como cinco minutos, não é mais baixo de tempo, porque a Ruba Bang Challenge está duro. Então, aqui está Enzo's Challenge. Que men, Estango está challenge para a Ruba Bang, então eu vou tirar mais duro, pessoal. Eu vou te sentir que eu já vou passar todo o tempo. Com a amiga, vou andar duro, sério. Eu quero, eu quero ir para eu bater, eu quero ir para a nutrição, que eu tenho para comer, para comer, mas eu tenho esse controle agora, Deus. E o corimento está no trein, e quando está duro, Aishel, Aishel, eu vou me derrubar. Eita, Aishel, vai entender? Vai o trein duro, mas Enzo, seu tempo está mudando. Bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. E, indiana está na frente, um panada. Rony, você vai estar com papel de saco de sete de noite? Lá vai estar bem. Mas não está bem bem. Abre nos comentários. Não há comentários. Está bom. Que veamos a nossa corpósa pomposa. Agora vamos voltar nos informar. Vai dar uma boa impressão de como vai terminar o fim de semana com o França, no museu arqueológico. Vamos voltar a ver. Coz de dia no weekend. Nesta conta mais. Agora vamos voltar.